A delegacia virou a casa dos inocentes, inclusive Marcelo me dá aquele trecho separado que ele fala com o José de Armateia, com o Mago Velho, por gentileza, coloca no ar aquele trecho meu querido. Eu, Deus e os meus satanás que eu sirvo, senhor Lucifer, sabe muito bem que eu não devo. Não, peraí, 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 ele disse assim, ó, eu sou inocente, só quem sabe que eu sou inocente é, né, é um chifrudo. É isso mesmo que eu ouvi? Deus e os meus satanás que eu sirvo, senhor Lucifer, sabe muito bem que eu não devo. Você acha que pode ter um mal entendido no sistema? E o capeta agora trabalha na delegacia, é investigador, é, tá tirando o bico lá pra saber? Não tava sabendo não. Ué, é cada maluco que me aparece, durma com uma dessa e acorde satisfeito. Já tinha visto uma dessa, Lobão? Eu, hein? Eu, hein? Sangue de Jesus tem poder, é decreto em cruz. Até tira esses dois daqui, meu amigo, porque olha, Jesus, Deus é mais, Deus é mais. Eu, hein? Eu, hein? Eu, hein?